Depois do sucesso do curso completo, eu acabei de gravar o curso básico para quem está começando. Você está começando no cultivo de rosas do deserto? Seja muito bem-vindo ao canal Lourdes Júnior Rosas do Deserto. Estamos aqui com o meu amigo Neto, fazendo a estufa. A gente desistiu de fazer a estufa de bambu. Está lendo? Os bambus, a gente teve que tirar tudo porque não deu certo. Primeiro, deu um vento com uma chuva muito grande aqui, aí cedeu. E aí, conversando com alguns amigos, a gente decidiu fazer com coluna de concreto. A gente compra a coluna já feita, pré-moldada, cava e coloca aqui o concreto, né? Brita, cimento e areia grossa. E aí, depois a gente vem aqui com a pruma. Vamos que vamos, quando terminar aqui as colunas tudinho a gente... Tá bom? Bota mais. Bota mais, bota mais. É porque esse buraco aqui é maior. Melhor eu deixar aí e o chão vai de volta. É mesmo, é. A gente botaria ele agora, mas eu vou ficar no concreto. Qualquer coisa a gente completa, que é a gente, as outras, né? Três, né? Estou chocado, por exemplo. Ficou três metros, né? Estica lá para ver, Júnior. Aonde, o buraco? Aqui, o esquadrado? É, o esquadrado. Puxa aí, Júnior. No chão, Júnior. No chão. Puxa a fita, tá? Puxa aí. Tá esticado, Júnior, hein? Tá. Mas tá na ponta de fora, né? É, de fora. Puxa aí. Tava errado aqui, Júnior. Tá três metros aí. Tá, três metros. Quando medir lá, quando medir lá do outro lado, aí... Tem que ver se não tá abrindo assim, né? É. Aí tem que medir aqui também, para não desigualar. Eu acho que essa legítima aqui, a gente bota... A gente vai comer também, essa do meio? Ah, mesmo no nível. Mesmo no meio. Isso aí foi o mais perfeito que teve. Vou botar lá para cá, tá vendo? E aí, como é que tá por aí? Perfeito. Ó, perfeito. Perfeito. É, mas... E aí, terminamos as estruturas. Ó. Foi muito mais... Mais prático, né? E vai ficar muito mais seguro aqui, ó. De cimento, né? De coluna de cimento. A gente já compra as colunas prontas. Olha aí. Aí, a próxima... Próximo sábado, a gente vai vir colocar as madeiras em cima. Depois, vamos colocar o plástico. E no lugar que furou o plástico, a gente vai colocar o civertape. E vai dar tudo certo. Vamos que vamos. Ei, macho. A força do irmão Itai, mano. Opa, não cai, não? Cair, melhor... O velho é melhor cair. Taca cimento e depois regula. Depois tá cimento e depois regula. Tem que medir aqui pra ver se foi o cimento. Ah, o cabo volta e depois a gente volta cimento. Não tem como filmar, ó. Cinquenta aí, ó. Não volta só um cálcio, mano. Tá um pouquinho mais alto, né? Pera. Tá aqui, João, esse cinquenta aí, ó. Tá bom. Acho que vai ceder um pouquinho, né, não? Pode reparar assim que ela sofre. Tá lá. Tá mais uma. Tá mais uma legal aqui, eu acho, agora. Vai lá. Desenho, hein? Isso tá... Já não tá na hora. Mostra aí, se não, o que tu vai fazer aí vai mexendo, viu? Pelo contrário. Vai dar uma atidinha aí, vou segurar o que vem. Pra frente, tá lá, pra cá. Ó, vai. 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 Vamos lá, vamos lá. Tchau. Seja muito bem-vindos ao canal Leandro Júnior Rosa do Deserto. Estamos aqui com as madeiras, já construindo a estrutura da nossa estufa aqui em Pacajus, que já é outro projeto que a gente está criando. Olha como está ficando legal. A gente vai colocar, quando ficar tudo montadinho, vai ficar show de bola. A gente fez o chumbamento das colunas, a gente já comprou pronto esses portes, porque não deu muito certo com a questão dos bambus. Então a gente resolveu fazer assim mesmo e vamos que vamos. Vamos lá, galera. Vamos lá. Show de bola. Vamos lá. Vamos já fazer os furos aqui, que é para amarrar as estacas, os barrotes. E aí galera, agora a gente vai amarrar os barrotes. A gente fez o furo em todas as colunas e a gente vai passar o arame agora, amarrando. E não posso cair não, senão é vídeo cacetado, né? Vamos lá. Passa outra perna para o lado de cá, fica mais apoiado. No cavalete, Ludo. Passa a perna para o lado de cá. Passa outra perna para a perna para o lado de cá. Passa outra perna para o lado de cá. O que é isso? O que é isso? Você vai cortar muito aí Quebra Valeu Aí pessoal, a gente fez um Um talhozinho aqui com a maquita Porque pelos cálculos Né? Ó Pra Pra caber aqui o arame Pra segurar melhor Porque pelos cálculos a gente ainda errou assim os três dedos Né? A madeira era pra vir até aqui Mas tudo bem Aí com isso aqui vai segurar melhor Aqui através do buraco Então vamos lá amarrar Olha só Aqui Tá bem melhor, né? Agora tá acolhado E aqui não tem perigo de sair, né? E aí a gente vai fazer do outro lado também Não tem perigo de sair E aí E aí . 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 aí como tá ficando legal viu os próximos passos vai ser cortar essas partes aqui né as beiradas que saiu a gente vai comprar EVA né que aquele aquele material fofinho né que a gente pode enrolar aqui aquelas folhas naquele material de EVA pra gente enrolar aqui pra quando a gente for puxar o vou puxar o plástico e aí a gente está estudando aqui como é que a gente vai puxar o plástico né a gente vai amarrar como não pode furar né senão ele rasga então a gente pode deixar ele bem esticado aí provavelmente a gente vai comprar os ribites e botar uma ripa aqui pra botar os ribites com a ripa esticando o plástico mas vamos ver ainda tudo está sendo estudado mas vou começar a cortar aqui as dá para não passar no arame dá para não passar no arame o arame está bem rendido então Se inscreva no canal. E aí pessoal, mais uma etapa vencida. Terminamos de colocar as madeiras, né? Parafusamos, colocamos os arames. E aí pessoal, para vir para cá, para vir para cá, eu tomei banho de chuva na moto, né? Tomei um banho de chuva, peguei ali um atoleiro medonho, atolou, foi um caminhão, passei com a minha moto, vou mostrar aqui como é que está a situação do meu sapato. Todo melado de lama, né? Aqui, meu pé está só a poça de lama por dentro. Mas isso é um ensinamento muito grande, né? Que tudo vai ter obstáculo. Basta você ter coragem de atrapassar ou não. E aí, está aí, ó. Na estufa de bambu que não deu certo, muitas pessoas poderiam pensar assim, vixe, tanto trabalho, né? Porque a gente foi cortar bambu, a gente colocou aqui, foram vários finais de semana fazendo a estufa de bambu e a estufa de bambu não deu certo. Só é fracassado aquele que desiste. Então, não desista nunca dos seus sonhos, das suas metas, mas ficar só no mundo dos sonhos, nada acontece. A gente tem que arregaçar as mangas e ir para cima, tá certo? Esse é o recado que eu tenho para hoje. É o conselho que eu dou para vocês. Façam, façam acontecer, tá certo? É isso. Tenho muita gratidão a Deus. Nesse momento, a gente vai só fazer a nossa oração, assim, pegando a imagem da estufa, agradecendo a Deus por mais essa realização. Aí, a gente ainda tem muitos trabalhos, né? Colocar o plástico, a gente vai fazer o sistema de irrigação automático, porque a gente não vai poder estar aqui todo dia. Então, a gente vai fazer o sistema de irrigação e tudo isso a gente vai ensinar aqui no canal. Então, é muito importante que vocês, que não é inscrito, se inscrevam. Se você já é inscrito, seja membro do canal, ajude o canal a crescer e faça esse vídeo chegar a mais pessoas, tá bom? Porque muitas pessoas estão precisando pensar e refletir sobre as suas atitudes, sobre tudo que o seu trabalho vai trazer ou não, ou sobre você ficar só sentado no sofá sem fazer nada. É isso. Vamos agradecer a Deus, fazendo a nossa oração de agradecimento. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por tudo que você tem nos dado. Obrigado, meu Pai. Ilumina cada vez mais o nosso trabalho. Ilumina cada vez mais a nossa vida, nossa família, nossa casa, nossos estudos. Iluminando nossa mente, nossa consciência. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos dado. Nós temos a te agradecer. E nós agradecemos, né? Eu agradeço de coração a todos vocês aí que fazem o canal Leu do Júnior Roda do Deserto crescer a cada dia mais. Vamos que vamos, vamos pra cima. E daí dá tudo certo. Eita, meu amigo. Foi suado.